Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos chegando com mais uma edição do programa Datamilis com o Dr. Augusto Legnani Neto das quintas-feiras. Hoje ele estará respondendo perguntas e bem interessantes. Todas as quintas-feiras tem muitas perguntas e diferenciadas para o Dr. Augusto. O que as pessoas fazem? Elas entram lá no YouTube, elas pegam todas as matérias que a gente vai fazer, aquela que ela se identificou, ela faz a pergunta. Por isso que eu falo, todos os programas que eu faço com Dr. Augusto, eu tenho que passar lá, revisionar tudo, porque sempre tem alguma coisa diferente. E eu achei muito bacana as perguntas e eu trouxe para ele, para ele responder nesse dia. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamisa. Boa noite, pessoal de casa. Continue mandando as perguntas, é importante para a gente. É gostoso. Deixa o papo mais, flui mais legal. Não, é flui e é o gostoso que sempre vem uma bem diferente da outra, né? Mas vamos lá. Forçar a vista para ver TV e computador com pouca iluminação pode aumentar o grau do meu óculos? Essa é uma pergunta recorrente, viu gente? É uma pergunta muito interessante porque todo mundo tem essa dúvida. Se forçar a visão por causa da falta de luz. Olha só, o sistema de acomodação, que é o que ajusta o nosso grau, ele serve para ajustar o grau. Ele independe da intensidade luminosa. Não. É. O tanto de luz que tem, não vai fazer o seu olho forçar mais ou menos essa musculatura que serve para acomodar. Eu achava que é complicado. O que faz forçar é você olhar perto. Quanto mais perto, mais esse grau vai ajustando, mais você vai forçando. Então a gente fala assim, as crianças que olham muito perto assim, eles estão usando o máximo da força que eles conseguem fazer. Isso não é muito interessante. O ideal é que a gente mantenha uma distância, né? De 30, 40 centímetros para assistir, que a gente use telas maiores, que evite ver em telas muito pequenas. Isso antes dos 40 anos. Depois dos 40 anos, a nossa capacidade de acomodar cai. Por isso que a gente começa a usar os óculos multifocais. Então depois dos 40 anos, ou pessoas que passaram por cirurgia, aí não vão estar mais usando essa acomodação. Então a distância que ela vai ler depende do óculos dela. Quanto melhor o óculos, mais perto. Quanto mais fraco, mais longe. Então esta força é acomodativa. A intensidade luminosa não influencia o tanto de força. Então assim, ah, lê com pouca luz faz mal? Não. Pode dar dor de cabeça? Pode. Por quê? Porque em um ambiente de pouca luz você tem que fazer um esforço extra. Mas não é um esforço visual extra, é um esforço cognitivo. Você tem que interpretar aquela imagem com um contraste menor, tá? Mas não é o esforço da musculatura do olho. O esforço da musculatura do olho depende da distância em que você olha. Quanto um pouquinho mais longe, melhor. Quanto mais longe, menos força. Quanto mais perto, mais força. Então gente, a luz não determina esforço visual. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito é se depois que eu operei eu posso esforçar a visão. Eles acham que ler ou ver TV força a visão. Não força. O que força, o olho, é você fazer força, pegar peso, levantar uma mesa. Aí você faz uma força que você faz aquela manobra de valsal quando você tranca assim a força, a respiração pra fazer força. Que interessante isso. Aquilo eleva a pressão intracular e pode alterar a sua cirurgia. Agora, ler, ver TV, tem problema nenhum. Não inflama o olho, nada. Sabe, doutor Augusto, você falando assim, a gente fica assim já com ponta erogação, né? As crianças lendo assim, por exemplo, isso é uma dica para os pais prestarem atenção. Isso é bem importante. Criança tem muita força acomodativa. Então eles conseguem trazer aqui pra ler. Eu falo que a maioria das vezes não é grau, é costume. Mas a gente tem que fazer eles distanciarem um pouco. É muito importante que esse excesso de força acomodativa pode estar ligado ao aumento de grau. A gente ainda não conseguiu comprovar quais são os fatores que levam ao aparecimento de miopia. Mas, aparentemente, tem alguma coisa relacionada com essa visão de perto aí. Falta de sol, ambientes fechados. Mas a gente ainda não tem um trabalho definitivo pra dizer assim, ó, isso aqui não pode fazer, aquilo ali não pode fazer. Mas, aparentemente, tem uma relação aí. Vitamina D? Vitamina D sempre, né? Vitamina D acho que em tudo. Em tudo, né? Eu acho que é tudo. Parece que é um guia da nossa saúde, né? Vamos lá. Eu acho que eu tenho o olho seco, doutor Augusto. É melhor eu colocar água boricada ou só lavar com água já resolve? Olha, olho seco, ele é multifatorial. A camada de lágrima, ela tem mais... A lágrima não é só água. Ela é água, proteína e lipídios. Porque ela é salgadinha. Isso. Então, ela é um conjunto de coisas. Ela precisa da proteína pra que ela fique distribuída uniformemente. Quando você joga água no chão, ela tende a formar possas. Existe uma coisa que se chama tensão superficial da água. As moléculas de água tentem se agrupar. A gente tem que diminuir essa tensão superficial pra que ela possa ficar esticada por toda a superfície da córnea. Então, existem proteínas que diminuem essa tensão superficial. Existem gorduras que evitam a evaporação rápida. Então, se você jogar água num olho seco, provavelmente você estará diluindo mais essa lágrima e piorando o sintoma. E fica irritado. E fica mais irritado. Água boricada, mesma coisa. Água boricada, além da água, ainda tem o ácido bórico. Então, elas não são apropriadas pra reposição nos casos de olho seco. O ideal é que você procure um oftalmologista, faça o diagnóstico correto do tipo de olho seco. Mas, se você for fazer uma substituição, faça por lágrimas artificiais. A chamaça tem várias lágrimas artificiais. Existem diferentes tipos, diferentes indicações. O ideal é procurar um oftalmologista pra saber qual a melhor indicação no seu caso. A lágrima é salgadinha? Ela tem açúcar também? É difícil da gente dizer açúcar, mas é uma mistura. Porque se você deixar que é uma lágrima, fica manchadinho. É que ela é uma mistura de sais. Gordura e sais. Gordura e sais. Por isso que fica. Só que todos os nossos líquidos têm glicose. Então, tem açúcar. Tanto é que quando a gente vai fazer o soro caseiro, você lembra que é duas partes de açúcar e uma parte de sal? Verdade. Então, é porque ele tem, pra você completar esses eletrógitos, tem sal e açúcar ali misturado. A nossa lágrima é gordinha mesmo. É gordinha. Existe contraindicação, doutor Augusto, para uso de lente de contato? E se tem, qual é? Depende do tipo e depende... Do problema? Existe. Existem problemas que não podem ser corrigidos com lentes contato de gelatinosas. Precisam ser corrigidos com lentes rígidas. Existem alterações de superfície corneanas que têm que ser bem avaliadas para que não piore um problema pré-existente. Então, nem todo mundo pode usar a lente. Claro que, hoje em dia, a gente tem um leque gigante de lentes, então a gente consegue adaptar lentes na maioria das pessoas, só que tem que ver modelos diferentes para cada tipo de pessoa. O problema é a pessoa achar que é só... Ah, tá aqui, meu grau é esse, é só eu pegar esse grau. Não é só isso. Existem os cuidados, existe a manutenção, existem as explicações. A gente tem uma pessoa especializada aqui para fazer isso, explicar isso, que é a Kelly, que ensina os pacientes a colocar, tirar, quais cuidados ter, quais não ter. E a gente faz a seleção do modelo de lente que melhor se adapta àquele paciente. A maioria dos pacientes são as lentes gelatinosas, mas existem variados tipos. Tem lente escleral, tem lente tórica, tem lente gelatinosa, tem lente rígida, tem alto DK, baixo DK. Existem um milhão de possibilidades para essas lentes aí. Eu sei que toda lente de contato, doutor Augusto, tem todos aqueles cuidados que eu usei muito tempo, que hoje eu dou graças a Deus que eu não uso mais. A minha está lá dentro, intraocular. Qual que é mais fácil eu cuidar, da rígida ou da gelatinosa? Olha, os cuidados das duas... Dá a impressão que a rígida risca mais fácil. Então, mas na verdade a rígida, ela não tem problema se você deixar ela secar. Ah, a gelatinosa já enrola. É, 15 minutos ela enrola. Então, eu diria assim que o maior cuidado é com a gelatinosa, que não pode ficar nenhum minuto sem água. Mas os cuidados de limpeza são os mesmos. A gente altera o produto, o produto para a lente rígida é um pouquinho mais oleoso. Não pode ser usado na lente gelatinosa. Mas a lente rígida pode usar qualquer produto, até guardá-la no soro. Desde que você tenha os cuidados com a sepsia e tudo mais. Mas nós esquecemos lá também, 3, 4 meses. Já a lente gelatinosa não. A lente gelatinosa, dependendo do que você colocar, ela estraga. Ela é mais chatinha. Então, eu diria assim que é muito mais fácil cuidar da rígida. E a rígida, por ter uma oxigenação maior e ter o movimento que ela tem na córnea, ela dura um ano, dois. Oxi. Diferente da gelatinosa. Verdade. Doutor, eu preciso fazer cirurgia de catarata, mas eu gostaria de saber o que é falcoemulsificação. Essa é interessante. Ó, existem várias técnicas para você aplicar. A primeira técnica que existiu para retirar de catarata, a gente chamava de intracapsular. Intracapsular é porque o cristalino fica dentro de uma cápsula, um saquinho capsular. Aí, naquela época, a gente não conseguia fazer a microcirurgia. A gente grudava uma ponteira de crio que congelava o cristalino e arrancava tudo. Essa era intracapsular. Aí, falava que o paciente tinha que deixar a catarata amadurecer. Amadurecer era ficar cego, para daí você tirar e ficar melhor do que estava. Então, naquela época, era uma cirurgia muito complicada. O paciente ia ficar de rosto para baixo, três dias, ficava internado, fazia anestesia geral. Era toda uma complicação. Aí, nós evoluímos para a cirurgia extracapsular. Onde a gente abria esse saco capsular na parte anterior, deslocava o cristalino e arrancava ele inteiro. Aí, tinha que ter uma incisão maior para conseguir arrancar o cristalino inteiro, que tem 12 milímetros. É praticamente toda a parte superior do olho. E daí, tinha que dar vários pontos. Se o paciente fizesse força, a hernia saía. Saiu uma íris. Fazia uma hernia de íris. Aí, saía, né? Ficava um olhinho de gato. Era toda uma complicação. Também tinha muito cuidado. Não pode baixar. Não pode não sei o que. Porque qualquer coisinha tirava tudo do lugar ali. E agora, evoluiu para a cirurgia de técnica de faca-mossificação. Agora, mais recentemente, com a evolução das lentes, foi a faca-mossificação com microincisão. O faca-mossificador é um aparelho. Ele é um aparelho grandão. Só que o que a gente usa durante a cirurgia é uma caneta. Uma extensão dele, que é uma caneta. Essa caneta tem uma ponteira. E essa ponteira, ela é aspirador. Ela aspira. E ela se movimenta. Tem uns cristais dentro dela que fazem com que ela se movimente em uma velocidade muito alta. E que emite umas ondas de ultrassom. Então, essa caneta, quando ela se aproxima do núcleo do cristalino, ela desfaz o cristalino. Ela vai cavitando, vai fazendo buraquinho. E vai cavitando e aspirando. Então, com essa caneta, a gente consegue ir desfazendo o cristalino. E a gente usa de técnica, de fratura, quebra, para a gente ir quebrando ele em pedacinhos e aspirando todo o cristalino ali dentro do olho. Como a gente aspira o cristalino dentro do olho, a gente consegue fazer só com o buraco que passe a ponta da caneta. Esse buraco, que é a microincisão, tem 2,2 milímetros. Mais ou menos isso? Bem. Bem pequenininho. E por ser tão pequeno, ele é alticelante. Você tirou a caneta, ele não vaza mais. Então, a gente, na maioria das vezes, não precisa dar nenhum ponto nessa cirurgia. E por que que agora teve que evoluir a lente para a gente poder usar a microincisão? Porque a lente tem que entrar pelo mesmo furo, né? Não adianta nada eu fazer com um furinho assim e depois querer colocar uma lente para um discão, né? Aí tem que abrir, daí não adiantou. Não tinha porquê. Agora, as lentes, elas vêm, elas dobram e a gente coloca ela com um injetor, uma pontinha de caneta, 2 milímetros, ela entra dentro do olho e ela se abre lá dentro. É muito interessante isso, gente. É muito bonito a cirurgia. Agora, espero que ela tenha entendido, né? E que continue fazendo, lógico. Um dia o senhor falou que a visão opaca seria um sinal de catarata. Eu tenho 53 anos e estou sentindo que está meio opaco. Será que já é um indício? Visão opaca em paciente que está com o óculos atualizado. Ah, é? É, porque muitas vezes a visão opaca é só grau. E o óculos limpinho. É, e daí às vezes ele não atualizou o óculos e a visão começou a ficar opaca, esbranquiçada. Aí ele vai lá e arruma o óculos e a visão melhora. Então, nos pacientes em que a gente melhora o óculos, deixa o óculos melhor possível e mesmo assim ele ainda tem a sensação de que a visão está opaca, aí sim, isso é catarata. Quase com certeza. A maioria das vezes, né? Claro, existem problemas de retina, outros problemas, tem que ser avaliado. Mas, sim, se o óculos é novo, foi recém feito, você está sentindo a visão opaca e a catarata. Pode acontecer em pacientes mais jovens. Eu já vi pacientes com catarata. Claro, tem as cataratas inflamatórias, infecciosas, aparece com 10 anos, 15 anos. Mas eu já vi pacientes com catarata senil de 39 anos. Era uma catarata da idade que apareceu muito cedo. Pode. A minha não foi tão cedo. Não. 39 não. 39 nós já passamos dois, né? É verdade. Doutor Augusto, eu quero agradecer carinhosamente, é pelo quadro Saúde dos Olhos, que você e a Tamires têm há tanto tempo, está parabenizando a gente e a Dona Maria Luísa, lá de Guarapuava. Eu que agradeço. Nós estamos fazendo quase bodas de cristal já. É verdade. Acho que nós vamos começar a comemorar as bodas. É, vamos começar as bodas aí. Mas eu quero agradecer carinhosamente esse momento contigo, que é sempre tão precioso. E a gente recebe tantos elogios. Até a respeito de você falar da catarata senil, é isso, né? Eu encontrei uma senhora no mercado um dia, eu estava lá pegando umas frutas e ela também. Eu pular de cá, ela pular de lá. Você é a Tamires, né? Que conversa com o doutor Augusto. Eu falei, sim. Ela falou assim, ele falou que tem catarata que dá em criança também. Ela ficou surpresa com tudo isso. Então, eu vejo que as pessoas ainda não sabem muitas situações que ocorrem na área da oftalmologia. Sim, olha assim, o programa já existe há tanto tempo e são pacientes, são pessoas que a gente vê, que acompanham a gente há muito tempo. É. E a gente não conseguiu falar de tudo. Não, ainda. É extenso. É infinito. É infinito. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nós. Gente, eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto Legnani Neto, mas nós temos uma matéria agora na sequência com Leandra Cristina Moreira de Sousa, paciente da UPCAM, câncer ósseo. Ela tem câncer na perna. E vamos conversar com a mãe dela também, a mãe Isabel Cristina Silva Moreira. E ela vai falar do dia, o MEC Dia Feliz, que é uma grande promoção que tem, que já faz 20 anos, que é uma forma de arrecadar dinheiro para comprar aparelhos, principalmente para a área infantil do Hospital do Câncer. Então, eu vou deixar vocês agora lá no estúdio, junto com a Tamires e a Leandra. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a Leandra também. E que isso a melhor ocorra muito logo. Verdade. Até daqui a pouquinho.